Você sabe que o anime é midi quando a fandom só fala mais dos poderes do que da própria história. Interessante isso aqui, hein? De fato, é um pecado com o Bleach ficar falando só de poder justamente por conta desse cara aqui, ó. Trouxe essa pauta em evidência, que é o Rei Quincy. Mas o anime tá longe de ser mediano por conta disso, porque a história tem uma narrativa muito interessante. A gente sabe da genialidade de Titicubo, como ele coloca algumas coisas implícitas nessa obra que faz você pensar. O que será que ele quis dizer com isso? One Piece não é midi nem aqui nem na China, meu amigo, né? Porque uma parte da fandom tá querendo saber se o Luffy tem Toon Force ou não, que torna o anime midi. Tá muito errado isso daqui. Querendo ou não, sempre vai ter debate, velho. Sempre vai ter esse cross battle entre personagens de diferentes obras. One Punch Man não é midi. Não é midi nem a pau. Aqui a gente tem aquela boa e velha, né? Associar One Punch Man a Dragon Ball, quem vence. É impossível falar de One Punch Man e não associar de alguma maneira Dragon Ball ou vice-versa. Em um ponto isso é bom. Porque isso traz visibilidade pras duas obras. E se as duas obras estão em evidência, vai ter mais obra pra gente. Uma dica, não seja forrede aqui. Você quer falar que seu personagem sola e tal? Fala sem problema. Mas tenta entender, ver a obra, ver suas anuâncias, seus erros ali. Entenda, uma obra se torna muito mais rica quando você presta 100% de atenção nela. Evita de fazer comparações. Vou explicar melhor. Quando você tá lendo a obra, você fala, nossa que foto isso aqui faz melhor que o fulano lá da outra obra. Tá focando sua energia só naquilo e tá esquecendo de todo o contexto da situação. Isso torna sua leitura sobre a obra muito fraca. E isso te torna um leitor abaixo de mediano. Nós temos aqui o Shibai, né? O deus, o Tsutsuki. Acho que é assim que fala. Esse personagem é um reflexo de uma fandom que sofreu a vida inteira com outra fandom. Que é a fandom de Dragon Ball. Que ficava falando que Kuririn solava o verso. Com a aparição desse deus, mudou tudo. Porque a fandom agora tá descontando toda a raiva que eles tinham nesse personagem. Que possivelmente consegue solar vários de Dragon Ball.